Então nesse segundo vídeo eu vou fazer o primeiro teste, eu vou ligar esse notebook pela primeira vez e torcer que não tenha nenhum problema como aconteceu com várias pessoas do fórum, né? Relatos de pixel queimado, que é o famoso dead pixel, internet sem fico que não funciona, Linux que trava. Então vamos ver se eu fui infelizado ou se eu fui azarado em relação a esse notebook. Então tá aí, né? Tá dando boot, ele vem com a versão Ubuntu do Linux, pra quem já não sabia, pra quem não sabia, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Inicialmente eu não consegui enxergar nenhum dead pixel, nenhum pixel queimado, ainda bem, né? E vamos ver aí. Carregando os drivers. Houveram pessoas também que relataram que ao usar os botões de controle de volume, o Linux se travava, né? Dando pano geral no sistema. Vou testar aqui com vocês agora, ver se vai acontecer a mesma coisa comigo. Ao tentar aumentar o volume, pelas teclas de volume ali, ver se o sistema vai travar também, né? Parece que ele iniciou sem nenhum problema, né? Aqui tá funcionando o... Como é que é isso aqui? Tote, né? Tote pad, né? Eu vou tentar abrir algum ícone aqui, como por exemplo, o Firefox. O Firefox, não foi, né? Foi. Então, abrir o Firefox sem problema. Inicialmente eu não consegui enxergar nenhum dead pixel, ainda bem, né? E vamos ver aqui se a tecla de volume vai fazer travar o sistema, né? Então vamos lá. Ahn... Não travou o sistema, né? Vou fazer mais um teste aqui. Estou reduzindo aqui o som, o volume do laptop pelas teclas ali. E estou aumentando. Então, não houve problema algum, como algumas pessoas relatavam que aconteceu, né? Aqui tem uns ícones aqui de bluetooth, né? Temos aqui um ícone de bluetooth também. Não sei qual a diferença de um para o outro, mas enfim. Primeiro teste, aprovado. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou formatar essa máquina, ou criar uma segunda partição pra instalar o Windows. De repente, vou instalar o Windows XP ou o Vista 64. Eu vou decidir ainda. E no próximo vídeo, estaremos aí. Tchau. Tchau.